Notaram que a queda do mundo começou com a imoralidade de uma mulher? Sabem que é para terminar da mesma maneira? Imoralidade da mulher? E a igreja é representada por mulher? A igreja é uma mulher. Espiritualmente falando. A noiva também é uma mulher. Espiritualmente falando. A imoralidade da igreja. Como ela tem feito. Olhem as visões, olhem as coisas. Vejam até mesmo as visões que Deus dá. E essa visão é verdadeira. Tenho minha Bíblia sobre meu coração. Para vocês que estão ouvindo a fita. E a audiência pode ver. Eu vi isso. O Deus Todo-Poderoso sabe que é a verdade. Nunca soube disso até agora mesmo. Lá está ela, nua. E não o sabe. Ela estava simplesmente se divertindo. Aí está. Mas quando aquela pequena noiva apareceu. Era diferente. O alfa e o ômega. E então é para haver uma mensagem do entardecer. E para receber a mesma coisa. Que eles receberam no princípio. A mensagem do entardecer é para restaurar. Para trazer de volta essa mesma coisa. E lembrem-se da visão da última semana. Que quando a noiva veio para ser. Pré-apresentação dela. Surgiu a pequena noiva. Formosa na visão. E eu não pensando acerca disto. Apenas sentado lá. Observando do lado de fora. E lá veio a noiva. Ouvi uma voz ao meu lado. Disse. Aqui está uma pré-apresentação da noiva. E ela passou. Eu anotei. A maneira que ela era. Muito formosa. Bela. Jovem. Ela estava caminhando no passo. O tanto quanto possível. Não uma marcha. Apenas no modo de andar de uma mulher. Como elas caminham graciosamente. Próprio de damas. Essa é a maneira que ela estava caminhando. Vindo à minha esquerda. Deste lado. E ela desapareceu da minha vista. Então. Ele me virou para o lado direito. E me mostrou cada igreja. À medida que subiam das eras. E oh. Quão vulgares. E a última foi a era da igreja. Deste último dia. A qual era conduzida por uma bruxa. E elas estavam tão imoralmente vestidas. De aparência tão imunda. E estavam marchando ao ritmo. Do twist e rock and roll. E aquelas mulheres se movendo. Em contorções rítmicas. Segurando apenas um papel. Grey. Hipocrítico. Cinza. Hipócrita. O cinza está entre branco e preto. A qual é uma cor enganosa. Cinza não é nem branco nem preto. É uma cor enganosa. E papel de aparência cinza. Segurando em frente delas. Com saias de dança havaiana. Semelhantes à renda. Segurando em frente delas. E completamente nuas da cintura para cima. E estavam marchando ao ritmo. Ou requebrando-se. E se remexendo com essa música. Aproximando-se. E disse. Essa é a igreja. E quando ela passou por mim. Meu coração quase parou. Pensei. É essa que está tentando. Se apresentar a Cristo como noiva. Com todos os esforços e coisas tais. Que o homem tem feito. Para tentar produzir uma noiva para Cristo. E uma prostituta vulgar. Suja. De aparência imunda como essa. Para ser a noiva de Cristo. Isso me doeu o coração. E quando ela passou. Depois que ela. Vindo diante de onde nos encontrávamos. Ela estava segurando o papel em frente de si. Requebrando-se. E dançando rock. E movendo-se para um lado. E então para o outro. Enquanto passava. Como as danças modernas que tem neste dia. Usando-se num ato imoral. Enquanto marchava adiante. Não sou responsável por estas coisas. Só posso dizer o que vi. E Deus como meu juiz. Porém, essa era a igreja dos Estados Unidos. Agora, enquanto passava. A parte de trás inteira. Não tinha nenhuma cobertura em absoluto. E então quando passou. Senti-me desfalecido e mal. Então ele disse. A noiva virá em pré-apresentação novamente. E aqui veio a noiva detrás dela. A noiva de aparência exatamente igual. A que passou no princípio. Então meu coração saltou de alegria. Ao saber que haverá uma noiva. E ela será feita da mesma coisa. E vestida da mesma coisa. Que aquela estava no princípio. Ela está para ser chamada. E vocês conseguem ver então. A imundície. Da igreja moderna. Chamando-se de igreja. E a alemã. E a alemã. E a alemã. Ai... E a alemã. E a alemã. Legenda Adriana Zanotto